A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, continuando a nossa leitura do livro Paulo Estevam, para este programa que se chama Ensinamentos de Paulo de Tarso, porque nós vamos depois ver outras atividades do Paulo, fora do livro Paulo Estevam, mas no meu livro, nós estamos na página 301, onde o Saulo está conversando com o proconso, aquele mesmo proconso que foi curado por Estevam no passado, que agora também está doente, e ele tem um homem, um senhor israelita que cuida dele, da parte da saúde dele. E nesse entreveiro aí, dizendo que o Saulo está falando sobre um carpinteiro, está menosprezando Jesus, esse homem ficou cego, e depois de algumas horas, o próprio Saulo, em prece e com os fluidos também, trouxe a visão desse velho, como diz aqui, esse velho israelita. E aí o Emmanuel fala o seguinte, que o proconso, porém, vivamente interessado nos fatos intensos daquele dia, chamou os missionários em particular e falou sensibilizado. Amigos, creio nas verdades divinas que anunciais, e desejo sinceramente compartilhar do reino esperado. Nada obstante, conviria inteirar-me dos vossos objetivos de trabalho, dos vossos planos, enfim. Estou ciente de que não mercadejais os dons espirituais de que sois portadores. E proponho-me auxiliar-vos com os meus préstimos em tudo que me for possível. Poderia saber os projetos que vos animam? E aí os dois missionários, que no caso era o Saulo e o Barnabé, entreolharam-se surpresos. Barnabé ainda não havia saído do espanto que o companheiro lhe causara. Saulo, por sua vez, mal dissimulava o próprio assombro pelo auxílio espiritual que obtivera no afã de confundir os maliciosos intuitos de Bargesos, que é justamente esse homem que ganhava dinheiro em cima das curas do proconso. Então, reconhecendo, contudo, o elevado e sincero interesse do chefe político da província, esclareceu. O Salvador fundou a religião do amor e da verdade, instituição invisível e universal, na qual se acolham todos os homens de boa vontade. Eu acho, vamos dar uma paradinha aqui, né, para esse ensinamento. Eu acho que esta é a melhor forma que o Saulo conseguiu para definir Jesus. O que ele fundou, na verdade, né? Uma religião do amor e da verdade, só que é uma instituição invisível e, ao mesmo tempo, universal. Ou seja, ela não está presa em paredes, nos lugares, nem em convenções, nem por pessoas. Então, ela é do amor e da verdade, invisível e universal, e se acolhem todos homens de boa vontade. Então, eu acho que foi muito feliz a maneira que o Saulo coloca essa proposta aí de Jesus. E aí o Saulo continua. Nosso fim é da afeição visível à obra divina, estabelecendo templos que se irmanem nos mesmos princípios em seu nome. Avaliamos a delicadeza de semelhante tentame e estamos crentes de que as maiores dificuldades vão surgir em nosso caminho. É quase impossível encontrar o cabedal humano indispensável ao cometimento, mas é forçoso movimentar o plano. Quando falhem os elementos da instituição visível, esperaremos na igreja infinita, onde, nas luzes da universalidade, Jesus será o chefe supremo de todas as forças que se consagrem ao bem. E aí o Proconso faz uma pergunta. Trata-se de sublime iniciativa. Onde encetaste a construção dos santuários? Agora, o Saulo responde para ele assim, ó. Nossa missão está começando precisamente agora. Os discípulos do Messias fundaram as igrejas de Jerusalém e Antioquia. Por enquanto, não temos outros núcleos educativos além desses. Só parando aqui, veja que a igreja, que é o conjunto de pessoas reunidas para estudar e executar a questão social, eles são núcleos educativos. É assim que o Saulo caracteriza esses núcleos educativos. Há muitos cristãos em toda parte, mas suas reuniões se fazem em domicílios particulares. Não possuem templos propriamente que os habilitem a mais eficiente esforço de assistência e propaganda. E aí ele diz, Neapáfos terá, então, a primeira igreja, filha do vosso trabalho direto. Saulo não sabia como traduzir sua gratidão por aquele gesto de generosidade espontânea. Profundamente comovido, adiantou-se então e com o cidadão Cíprio, agradeceu a dádiva que vinha prestigiar e facilitar a obra apostolar. Os três falaram ainda largo tempo sobre os empreendimentos em perspectiva. Sérgio Paulo pedia-lhes indicassem as pessoas capazes de construir o novo templo, enquanto Barnabé e o companheiro expunham suas esperanças. Somente à noite os missionários puderam voltar à tenda humilde das pregações. E aí o Barnabé fala aqui agora um pouquinho e diz assim, Estou impressionado. O que fizeste? Tenho para mim que hoje é o dia maior da tua existência. Tua palavra tinha um timbre sagrado e diferente. Anima-te agora o dom das profecias. Além disso, o mestre agraciou-te com o poder de dominar as ideias malignas. Viste como o charlatão sentiu a influência de energias poderosa quando fizeste o teu apelo? Saulo ouviu atento e com a maior simplicidade falou, Também não sei como traduzir meu espanto pelas graças obtidas. Foi pelo Cristo que nos tornamos instrumentos da conversão do proconso, Pois a verdade é que de nós mesmos nada valemos. Nesse momento aqui, na verdade, o Saulo entendeu o que Jesus falou. Jesus falou o quê? O que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Jesus também já tinha falado para os discípulos sobre homens de pouca fé. Então, essa mudança do Saulo são mudanças reais. Mas, o Saulo, ele está buscando essa intimidade com Jesus. Mas, em cima de que ele mesmo fala o quê? Eu não valo nada, mas eu estou aqui sendo um instrumento do Cristo. Que seja feita a vossa vontade. Então, o Saulo, esse grande ensinamento do Saulo para todos nós, E esse grande passo e a transformação de Saulo está no servir. Servir. Como Jesus foi o grande servidor. E aí, ele fala, nunca esquecerei os acontecimentos de hoje. E aí, o Barnabé fala para ele, Saulo, quando Ananias te batizou, não chegou a sugerir a mudança do teu nome? Aí, o Saulo falou, não me lembrei disso. E aí, o Barnabé fala, Pois suponho que, doravante, deves considerar tua vida como nova. Foste iluminado pela graça do Mestre. O ex-doutor da lei não dissimulou a própria admiração e concluiu, É muito significativo para mim que um chefe político seja atraído para Jesus, Por nosso intermédio. Mesmo porque, nossa tarefa conclama os gentios ao Sol Divino do Evangelho de Salvação. Intimamente, recordou os laços sublimes que o ligavam à memória de Estevão, A generosa influência do Patrício Romano que o libertara dos trabalhos duros da escravidão. E, invocando a memória do Marte, em um apelo silencioso, falou, como ouvido, Sei, Barnabé, Que muitos dos nossos companheiros trocaram de nome quando se converteram ao amor de Jesus. Quiseram assinalar, desse modo, sua separação dos enganos fatais do mundo. Não quis valer-me do recurso, de qualquer modo, mas a transformação do governador, A luz da graça que nos acompanhou no curso dos acontecimentos de hoje, Levam-me, igualmente, a procurar um motivo de perenes lembranças. Então, aqui ele explica essa mudança de nome, né? Por que que se mudavam de nome? Realmente, porque se mudavam de conduta, de postura. Então, era um batismo de um novo homem, né? Não apenas o ritual de um batismo e a gente continuar exatamente do mesmo jeito. Então, como naquela época, ele não viu nada tão significativo como agora, nesse momento. Então, depois de longa pausa, dando a entender quanto refletira para tomar aquela resolução, Falou, razões íntimas absolutamente respeitáveis, Obrigam-me a reconhecer, Doravante, um benfeitor no chefe político desta ilha. Sem trocar formalmente meu nome, passarei a assinar-me a romana. Muito bem, respondeu o companheiro. Entre Saulo e Paulo, nenhuma diferença existe, a não ser a do hábito de grafia ou de pronúncia. Então, não tem diferença de Saulo para Paulo. A decisão será uma formosa homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário junto dos gentios, ao mesmo tempo em que constituirá a agradável lembrança de um espírito tão generoso. Então, nesse momento aqui, ele está justificando, nos mostrando por que realmente ele escolheu esse nome e essa mudança aí, justamente por conta desse proconso. que esse proconso é o mesmo que salvou o Gesiel, lá naquele tempo, lá atrás, quando ele estava realmente no navio, muito mal mesmo, e foi o Gesiel, que não era nem o Estevão ainda, né? Era o Gesiel que fazia toda essa diferença, que cuidou tanto desse homem que estava no navio, que hoje é o proconso. Então, mostrando que ele vai usar Paulo para homenagear esse proconso, que se chama Sérgio Paulo, que foi a primeira cura do Saulo, né? Então, neste fato, baseou-se a mudança de uma letra do nome do ex-discípulo de Gamaliel. Caráter íntegro e enérgico, o Rabino de Jerusalém, nem mesmo transformado em modesto tecelão, quis modificar portas adentro do cristianismo à sua fidelidade inata. Se servir a Moisés como o Saulo, com o mesmo nome haveria de servir igualmente a Jesus Cristo? Se errara e fora perverso na primeira condição, aproveitaria a oportunidade dos céus, corrigiria a existência e seria um homem bom e justo na segunda. Neste particular, não chegou a considerar qualquer sugestão dos amigos, fora o primeiro perseguidor da instituição cristã, verdugo inflexível do proselitismo alvorecente, mas fazia questão de continuar como o Saulo para lembrar-se de todo o mal e envidar esforços para fazer todo o bem ao seu alcance. Naquele instante, porém, a lembrança de Estevão falava-lhe brandamente ao coração. Ele fora o seu maior exemplo para a marcha espiritual. Era o Gesiel bem-amado de Abigail. Para procurá-lo, ambos se haviam prometido e, sem vacilações, fosse onde fossem. Os dois irmãos de Corinto estavam vivos, de tal modo, em sua alma sensível, que não era possível apagar na memória os mínimos fatos de sua vida. A mão de Jesus o encaminhara ao proconso, o libertador de Gesiel, dos grilhões do cativeiro, o ex-escravo demandara Jerusalém para tornar-se discípulo do Cristo. O ex-rabino sentia-se ditoso por ter sido auxiliado pelas forças divinas, tornando-se, por sua vez, libertador de Sérgio Paulo. Escravizado ao sofrimento e às ilusões perigosas do mundo. Era justo gravar na memória uma lembrança indelével daquele que, vítima dele em Jerusalém, era agora irmão abençoado, o qual não conseguia esquecer nos mais fugazes instantes da vida e do ministério. Daí por diante, o convertido de Damasco, em memória do inesquecível pregador do evangelho, que sucumbir a pedradas, passou a assinar-se Paulo até o fim dos seus dias. Então, é bem interessante aí essa parte, que ele, no primeiro momento, não trocou de nome, para que ele, como Saulo, consciente, servidor de Moisés, fosse o mesmo servidor de Jesus, e que ele, Saulo, que errou tanto, que foi o que deu ideia, deu início à perseguição aos cristãos, que ele não se escondesse atrás de um outro nome, senão o dele mesmo. Mas agora, nesse momento, ele se faz necessário para homenagear toda agora uma nova fase da vida dele. Então, a notícia da cura e da conversão do proconso encheu Neapafos de grande assombra. Os missionários não mais tiveram descanso, embora o protesto quase apagado dos israelitas, a comunidade cresceu extraordinariamente. Então, naquele momento, se fazia muito necessário essas curas, justamente para chamar a atenção daqueles distraídos, para poder vir ouvir falar sobre o Cristo. Então, integrado nos bens da saúde, o chefe provincial forneceu o necessário à construção da igreja. O movimento era extraordinário, e os dois mensageiros do Evangelho não cessavam de render graças a Deus. O triunfo cercava-os de profunda consideração, quando Paulo foi procurado por Bargesos, que lhe solicitavam a palavra confidencial. O ex-rabino não hesitou. Era uma boa ocasião para provar ao velho israelente os seus propósitos generosos e sinceros. Recebeu, pois, com toda a afabilidade. Bargesos parecia tomado de grande acanhamento. Após cumprimentar o missionário atencioso, exprimiu-se com certo embaraço. Afinal, precisava desfazer o mal-entendido. No caso do proconso, ninguém mais do que eu desejava tanto a saúde do enfermo e, por conseguinte, ninguém mais agradecido a vossa intervenção, libertando-o de enfermidade tão dolorosa. Sou muito grato ao vosso parecer e regozijo-me com a vossa compreensão, disse Paulo com gentileza. E aí o senhor fala, entretanto, o visitante vacilava se devia ou não expor seus objetivos mais íntimos. Atento às reticências, sem presumir-lhes a causa, o ex-rabino adiantou o benévolo. O que desejais dizer? Com franqueza, nada de cerimônias. E aí ele fala, acontece que venham afagando a ideia de consultar-vos a respeito dos vossos dons espirituais. Penso que não haverá maior tesouro para triunfar na vida. Paulo estava confundido, sem saber que rumo tomaria a conversação. Todavia, focando o ponto mais delicado da pretensão, Bargesos continuou. Quanto ganhais no vosso ministério? E aí é uma coisa interessante para a gente dar uma pausa e fazer uma grande reflexão. Ele, na verdade, estava achando que o Saulo estava vendendo todo esse momento de cura. Muito interessante isso, porque dentro do farisaísmo, existe essa cultura de que tudo que você faz é por dinheiro. É tanto que toda a postura do Saulo era uma postura porque ele tinha uma posição social. Ele tinha um objetivo de ter uma carreira religiosa. E aí o grande ensinamento está na resposta que o Saulo vai dar para ele nesse momento. Ele fala assim, eu ganho a misericórdia de Deus. Então, este é o grande ensinamento de Jesus, que dá de graça o que de graça recebeste. Como nós não precisamos cobrar para falar sobre Jesus. Nós não podemos cobrar para dar passes, para gerar esses momentos de cura espiritual. E aí o velhinho falou, é quase incrível. Eu estava convicto de que trazias convosco certos talismãs que me dispunham a comprar por qualquer preço. E enquanto o ex-rabino contemplava cheio de comiseração pela sua ignorância, o visitante prosseguia. Será crível que façais semelhantes obras sem contribuição de sortilégios? Ou seja, ele estava apenas acostumado a fazer mercado sobre a fé. E aí o missionário fixou, mas atento e murmurou, só conheço um sortilégio eficiente. E ele diz, qual é? E Saulo fala, é o da fé em Deus com sacrifício de nós mesmos. Esse é o grande ensinamento aí que o Saulo está dando para todos nós. E aí o Emmanuel diz que o velho israelita demonstrou não entender toda a significação daquelas palavras objetando. Sim, mas a vida tem suas necessidades urgentes. É indispensável prever e amealhar recursos. Paulo pensou um minuto e disse, De mim mesmo nada tenho com o que vos esclarecer, mas Deus tem sempre uma resposta para nossas preocupações mais simples. Consultemos suas eternas verdades. Vejamos qual a mensagem destinada ao vosso coração. E abriu o evangelho, conforme seu costume, quando o visitante observou. Nada conheço desse livro. Para mim, portanto, não poderá trazer advertência alguma. O missionário compreendeu a relutância e acentuou. Que conheceis então? E ele responde, Moisés e os profetas. Saulo tomou do rolo de pergaminho no qual se podia ler a lei antiga e deu ao velho malicioso para que o abrisse em alguma sentença, ao acaso, segundo os hábitos da época. No entanto, Bargesos, com evidente má vontade, acrescentou. Só leio os profetas de joelho. E aí Saulo diz, podeis ler como quiseres, porque o ato de compreender é o que nos interessa antes de tudo. Então, nesse diálogo aqui, são vários ensinamentos, principalmente, como ele diz aqui, o ato de compreender é o que interessa. Então, que a gente saia dos rituais, das posições ritualísticas, de rezar de joelho, ler de joelho, com mãos postas. Nós fazemos vários rituais quando, na verdade, será que a gente compreende o que a gente lê? Qual é o tanto que nós já compreendemos sobre Jesus? Quando nós abrimos o evangelho, qual é a nossa intenção? É de realmente fazer uma reflexão sobre aquilo ali, aquela mensagem daquele dia? Porque nós temos à nossa disposição esse remédio da alma. E quantas vezes nós buscamos esse recurso? Então, que fique para nós, hoje, esse ensinamento. E muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.